Renunciar é a mentira, não é para isso que você se tornou discípulo de Jesus. Ah que maravilha, se cada um de nós nesse acampamento, no carnaval, você já viu como o carnaval é a festa da falsidade? Homem vestido de mulher, a enganação, as falsas doutrinas mergulhadas nas fantasias, como eu falei ontem, a fortuna que se gasta para criar a falsa alegria. O falso testemunho tem a ver com a falsa alegria, a alegria da bebida, a alegria da droga. Meus irmãos, quantos milhares de pessoas vão se tornar viciadas nesse carnaval? Eu hoje tenho, não sei, talvez o dobro de pedido para acolher na minha casa, do que eu tenho capacidade de acolher. Ah, como seria bom se eu tivesse dinheiro para ampliar as casas, para fazer novas casas. Qual é a causa dessa droga? É essa festa. Começa com a bebida. Aliás, eu penso que nós precisamos criar, isso que o Padre Jonas criou há 20 e tantos anos atrás, o Eugênio era magrelinho ainda lá em Cruzeiro, já cantava bem, mas não tinha essa ressonância magnética que ele tem hoje na voz. Quando o Padre começou, ali tinha uma grande inspiração. E eu penso que nós precisamos multiplicar essa inspiração.